Música Música Eeeeeee Taiaia? Taiaia, tudo bom? Floripa? Ah, Floripa aí, cidade bonecal, capital Cidade abençoada? Não, o capital do Brasil é... O cara tá parecendo uma velha com esses óculos na ponta do nariz e olhando por cima Não rolou, não rolou mesmo Música Música Parando na porta do pique Ah, aqui é o melhor ângulo, né? Música Então chegamos em Floripa ontem Infelizmente choveu o dia inteiro E aí acordamos agora exatamente 10 horas da manhã A gente já chegou aqui num pico na frente da rodoviária, daora Um bumpzinho caindo na borda e dá pra ter uma nova distal Bem louco o pico Diferente, difícil de achar um pico assim, então Tentar coletar algumas imagens aí, vamos ver Vamos se divertir Quando eu ouço a banda misturada com o Big Beats Eu não posso se sentar 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 Quer que eu tire a foto? Música Música Vai ver mal, a menina é boa Vamos ver se ela é boa mesmo Tiraté, mano Mas é agora Música 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 Sim, mas ele não é a alça, é uma coisa que a gente tem que bater o olho e deixar o corpo dentro de cá. Aí a gente tem a atenção, a gente tem que pegar dentro de cá, cara. É só a gente ficar aqui, ó, pra dentro. Chegou numa double set aqui em Juderê, não é? Tá bom de andar, tentei algumas vezes, começou a chover, eu e o Juliano Guilherme, Tusquidão, a favela agradece, teus irmãos. Você não é de skate. Você fica na deprê quando você não anda de skate? Preciso gastar energia, entendeu? Fico muito triste. Saí aqui do Shopping Guatimim, a gente vai num fliperama, provavelmente comer alguma coisa de novo e ir no fliperama, fazer alguma coisa, se mexer, gastar energia, se divertir, só aqui um pouco. Música Música Esse aqui será que vai rápido? Música Pô, acho que não vai devagar. Música 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 Ah, tô portando o Ferrari agora, Miguel. Obrigado, Skateboard, por tudo. Música 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 Música